Hoje no money crafting o bebê gato acabou sendo expulso do pet shop Agora ele tá morando na rua e ninguém queria adotar ele Será que alguém vai querer adotar o bebê gatinho? Fica tão vendo o vídeo pra você descobrir Está muito boa, eu gosto demais Sério, eu tô gostando muito desse pet shop, que é muito legal Se é que algum dia eu vou ser adotado Vamos ver se tá tudo bem aqui Ai, estão todos tão fofinhos Eu amo esse lugar Oi, gatinho Ai, que fofinho Ai, esse lugar tá todo bagunçado Vem, vem, vem Ai, ele voltou Eu boto no meio, que bonitinho Ai, boto no meio Eu vim deixar ele aqui por alguns minutinhos, tá bom? Que eu vou ali no churras É, claro, sempre Você pode deixar ele em uma gatinha separada Que daqui a uns 10 minutos no máximo eu já apareço Tá bom, já tô acostumada a lidar com ele Dá pra você pegar minha carninha ali Entra aqui, vai Olha, por favor, não bagunça de novo, tá? Eu já tenho muita coisa pra ajeitar Tá, tudo bem, eu vou comer mais um pouquinho Oxi Ai, ai, que é isso? Ai, ai, o que você tá fazendo comigo? Ai, ele tá me mordendo Sai, para, para de fazer isso Pode fazer isso Ele tá quebrando na minha casinha Não, não Sai Vai pra, vai pro seu lugar Ai, eu odeio esse cachorro Vai pro seu lugar Não briga com o gatinho Ai, sai fora, sai fora Eu tô bagunçado de novo, Bartolomeu Nossa Bartolomeu O que é que tá acontecendo aqui? É que o Bartolomeu atacou o gatinho Que bravo Bartolomeu, tá tudo bem, Bartolomeu Não fique triste, Bartolomeu Tira esse gato aqui Mas é o gato Tira esse gato aqui Tinha nojento Mas foi o Bartolomeu que... Que tá culpando o meu cachorrinho Não, não Esse fofinho aqui Que você acha que ele atacaria alguém? E pelo resto não Então, agora expulsa esse gato nojento aqui Leva pra floresta Leva pra longe daqui Mas sim, vai ser errado Minhas carecas cabeludas Eu não posso simplesmente jogar ele na rua Chuga Vamos entender isso? Ou é o gato ou o seu serviço Escolhe Tá bom Um, dois, um, dois Ai, minha careca Eu fico dez minutos fora Ai Vem, Bartolomeu Bartolomeu Vem, me siga Vamos passear um pouquinho Vem Vem brincar um pouquinho Desculpa, gatinho Eu realmente não queria fazer isso, Tom Mas é que minha empresa é muito importante Eu tenho uma filha pra cuidar Então Desculpa Olha Eu prometo que eu vou trazer comida pra você depois Tá bom? E você vai se virar bem No verdade eu posso ligar pra outro peixe de shopping Ai, eu não sei o que eu faço Você não pode entrar Você não pode entrar, tá? É, olha Só vai, tá? Eu não posso deixar você entrar Desculpa Droga, droga Eu fui expulso E agora ninguém vai querer me adotar Aonde que eu vou viver? Aonde que eu vou ficar? Aonde que eu vou passar a noite? Eu Eu tenho que pensar Eu tenho que pensar Eu tenho que pensar Aonde que eu vou ficar? Eu não quero ficar sozinho Tá bom Eu vou ter que pensar em algum lugar pra passar a noite Pelo menos hoje Deixa eu ver Ah, tem umas caixas aqui O que será que eu posso fazer? Eu não quero ficar sozinho Tá Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui Ah Tem uma placa Será que eu consigo escrever nela? Calma Calma Beleza E aqui Beleza Eu acho que isso vai funcionar por enquanto Ah, mas agora eu tô sozinho Ninguém vai querer me adotar Ninguém vai querer adotar o BB Guide Bora, família Pizzaria Pizza Mas é churrasco Vocês sabem que a gente vai pedir Nós ficamos com catupiry, né? Ai, não Já eu disse Gente, mas é churrasco, gente Churrasco? Churrasco, Alex Pizza Uma churrascaria logo ali Não, tem uma pizzaria Gente, eu tenho alguém chorando Sou eu É meu estômago, Pim Eu tô morrendo o homem É meu também Tem alguém chorando Como assim alguém chorando? Olha, ouve Aqui pra trás Ai, que bonitinho Gatinho Eu gostei Oi Minha dota, por favor Carinha de choro, choro, choro Oi, Mante Ele não é muito bonitinho pra estar na rua? Eu já vi esse gato Ai, amiga, tem alergia Você quer beijar? Ai, chulha de gato Ai, meu Deus do céu Ai, gatinho Acho que eu já vi você em algum lugar, não vi? Oi Ai, eu já vi você Aonde? É que eu fui comprar banana ali na feira ali, logo atrás Da, da, do pet shop Eu não vi esse gatinho ali na janela Ai, que bonitinho O que que você tá fazendo na rua? Eu não tô curtindo isso Eu fui abandonada O que? Eu também ouviu o gato falando Vocês não ouviram o gato falando? Não, vocês não ouviram nada Gente, o gatinho O gatinho tá fazendo eu vou ensinar ele pra mim já falando Eu tô meio doido, tô vendo o gato falar Ai, meu Deus do céu Os daqui eles não tão com alergia também Ai, não, eu tô sem alergia, gato Eu trouxe uma coisa pra você O que? Meu lanche Toma, um peixe Ele gosta de peixe Claro, o gatinho Gato gosta de peixe Muito obrigado Ai, você falou Ai, você falou Eu não tô entendendo Gente, é um gato que fala Eu tô de veras, de veras, apaixonetes Que fofo De veras, de veras, apaixonetes Porque você não tem alergia dele na forma humana Gente, eu tô assustada não Que ele é um gato que vira humano Ai, meu futeu Tem um maguinho aqui na vila Ai, que fofo Deixa eu ficar com ele, gente Gostei dele Eu posso ficar com ele? Posso? Oi Oi, meu nome é Pedro Oi, Pedro Oi, Pedro Oi, Pedro Eu sou a Pimpolha Ele é o Bacate Ela é a Mica E ele é o Alex Oi, gente Oi, Pedro Oi Você quer comer uma pizza com a gente? Pizza? O que é pizza? Pizza, Bacate Mas ele come peixe, meu filho Pizza de peixe? É, pizza de peixe Cara, o que o gatinho Gosto de peixe É que É mais peixe? É que eu fui abandonado O que que a gente abandonou? Fala que eu vou arrebentar, cara Não, não Calma Ai, todinho Mas o que aconteceu? Passei abandonado Estava no pet shop Ele estava no pet shop Esse tempo todo Só que uma moça muito boa Cuidava de mim Só que o chefe dela Não é nada legal E ele deixou o cachorro dele Que é malvado lá Aí ele brigou comigo Porque eu não queria brigar com ele Mas ele brigou comigo Por que você arranhou a cadeira assim? Eu arranhei a cadeira Só que eu levei toda a culpa Pra confusão Eu fui expulso Ai, todinho E faz tempo disso Acabou de acontecer Ó, vamos pra lá Vamos pra pasta ali Que é melhor Vem, vem Vamos, vamos Aqui é muito abafado Aqui é mais aberto Aqui é mais aberto Podemos conversar Podemos falar Todo mundo junto E conhecer você mais Ai, que fofinho Ai, tão fofinho, véi Gostei Gostei dele Ah, tudo bem Mas e vocês? Estavam indo em pizza ali O que que é pizza? Não Churrascaria, gente Churrascaria Não, é pizzaria É pizza 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 É uma comida que a gente gosta muito Tem um monte de coisa Tipo calabresa Pimentão Cebola Eu gosto de peixe Rachão Aqui, toma mais peixe Não tem mais que isso É isso aqui, ó Eu tenho uma Que sobrou de ontem Obrigado Você trouxe pizza? Mas você trouxe pizza? Mas você trouxe pizza? Trouxe pizza É? Explica a teoria aqui Do destino Não, é porque assim Se o Alex queria Pelo menos eu tinha uma pizza Pega essa aqui, ó Gostei Vai dar dor de barriga Você também tava com pizza Viu? Ô gatinho Pedro Você gosta de carração? Hum? Você gosta de ração de que? De peixe? Uma que é marrom Pedro Ah, vó Não dá seu marrom Por que que? O que foi? O que que você tá afastada? É que ela tem alergia Ela tem alergia Alergia? Não, dá licença Ela vai espirrar Ela vai espirrar Ela tem alergia? O que que é alergia? Ela começa a espirrar E sentir coceira no nariz Ai, eu também sinto isso Coisa, eu tô com pulga Não, mas é diferente É diferente É diferente É diferente Por que que é diferente? Olha, na sua forma humana Ela não sente tanta alergia Mas se você virar um gatinho Ela fica Miau Não Não, isso aí não Não, Pedro Tadinha, Pedro Tadinha, Pedro Eu tava testando realmente Ela espia Eu sou mágico Eu sou uma pulga? Não É porque você tem pelo Gente, peraí A gente não pode deixar esse filhotinho na rua De verdade, Pimps, tá com você Mas agora como que vai melhor estar indo? Eu adoto Ai, que fofinho Não, eu adoto Eu adoto Eu adoto Eu adoto Você tem um bacatinho Eu adoto Emma, Emma, Emma Eu quero também um pedido Caguei pra você Ele é meu Nossa, vai ser grossa Olha, você vai ter um amiguinho O Pikachu Será que é de azul também não vai querer adotar? Vem comigo, vem comigo Não, ela tem um porquinho Ah, ela tem um porquinho? Mas, peraí Todo mundo vai me adotar? Não Eu não tinha ninguém pra me adotar Agora tem três? Isso Vamos fazer uma regra aqui Vamos fazer É, foi o seguinte Cada semana eu fico com um Não, peraí, ó Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta você fica comigo No sábado com o bacate ou no domingo com o bacate? Ah, vai trabalhar, filha Não, mas aceita a minha proposta Cada semana eu fico com ele Entre quem é nada Essa semana eu fico com você A semana que vem eu fico com o bacate E depois fica comigo Pode ser, pode ser Eu fico com todo mundo Pronto Ah, na próxima você vai ficar lá com a casa da Mica Mica? Oi, Mica Oi, Mica Tudo bom? Tudo sim Que que é isso? É, anti-alergia Que que é anti-alergia? Pra ela não espirrar Agora ela pode ficar perto de você Ela tá contra mim? Porque eu sou alergia? Não, meu Deus Agora chega perto Agora não espirra mais, ó Deixa eu ver Meu gatinho Ainda dá uma irritaçãozinha Mas é, tá tudo bem Oi, Mica Não é perda Fofinho, fofinho Eu quero também Não, vai ficar querendo, gente É meu Eita Não, mas vai ter um gatinho Calma Eu também quero Eu também quero o que tem peito Ai, gente Todo mundo quer o que também Vocês podem brincar de uma coisa Vocês podem brincar de uma coisa que os gatos brincam O que? Pata, cauda ou nariz Como é que é isso? É, eu acho que é pedra, papel e tesoura A pata ganha da cauda e a cauda ganha do nariz Isso é pedra, papel e tesoura Ai, ó E ai Ai, ai, a dóiu isso aqui Ai, ai, ai Mas eu tô fazendo todo mundo Olha, tá vendo todo mundo aqui a sua lã Meu Deus do céu Cê tem que lembrar o seguinte Tem que lembrar o seguinte Eu acho que ele não tá muito saudável Bole de pele. Não quero mais não, não quero mais não, não quero mais não, não quero mais não. Ô gente, caso ele fique na casa de você, ele vai arraiar o sofá, vai arraiar o tapete, vai arraiar tudo, a cama, viu? Não, o Pikachu já faz isso, então pra mim tá tudo certo. Eu passo, eu não quero não. Eu quero. Eu quero. O quê? Velha. O Pikachu é tipo um tigre, então. O Pikachu é tipo um tigre, então. Fica palhada. Fica palhada de amarelo. Fica palhada. Mas tem dois de amarelo. Parece um ratinho. Ele é um ratinho elétrico. É um ratinho elétrico. Não! Mas ele é um rato do seu tamanho. Não! Melhor ainda! Nossa! Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu gosto dos ratos. É, é porque assim... Eu fiquei amigo de um rato quando eu vim pro programa de TV, então em Jerry. Eu gostava do Jerry. É bom, é legal. É, eu também gosto. Mas é assim, o Pikachu, ele solta raio, então se você machucar ele, ele te machuca de volta. Aê? E eu solto bola de pião. Vai vir? Ai, que fofinho! Ai! Eu sei como te conquistar. Olha, ó. Fica palhada. Eu vou comer. Enchei de peixe. É porque você tá com o peixe na mão, né? Ô inteligente. Pegatinho. Pegatinho. Gostei, gostei. investigate tentei.